o e aí o o o o o o o Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E o macarrão, tá gente? Adiciono uma xícara de macarrão. Uma xícara de macarrão. E um caldo de galinha, tá? De frango. Um pó do... O pó que vocês acham que tiver aí. O em pó, o de outros aí. E agora? Mais um pouquinho de fogo. Já vai tá pronta. Uma cebolinha. Tchau. Tchau. Servido, galera. Uma sopa maravilhosa. Perfeita a sopa. Vamos beber papá, bebê. Sopinha. Oi.